Há muito tempo a democracia brasileira anda mal das pernas, a gente sabe disso. O que a gente não sabia era apenas como era executada toda essa atrocidade. Depois do vazamento do WhatsApp do Alexandre de Moraes e os seus comparsas, está tudo claro e a gente consegue ver como que é baixo nível o maior escalão do poder judiciário brasileiro. E é por isso que eu quero que você se concorda comigo de que a gente precisa resgatar a nossa liberdade de expressão, que a gente precisa resgatar a nossa democracia, resgatar a nossa Constituição, é preciso fazer o impeachment de Alexandre de Moraes. E aqui é o meu convite para, no dia da independência do Brasil, 7 de setembro, nós estarmos juntos na Avenida Paulista a partir das 2 horas da tarde. Eu não quero saber o que você pensa sobre vários outros assuntos. Eu só quero é resgatar a democracia brasileira. Te vejo na Avenida Paulista e, se for preciso, a gente vai fazer manifestação também em Belo Horizonte, porque a gente sabe que o Rodrigo Pacheco tem a obrigação moral, o dever constitucional de abrir este pedido de impeachment, que, se Deus quiser, será o mais popular de toda a história do Brasil. Inclusive, aproveito para te pedir para assinar a petição eletrônica que tem circulado para que a gente faça, desse pedido de impeachment, o mais robusto possível. 7 de setembro, 2 horas da tarde, na Avenida Paulista. A gente se vê lá, pelo Brasil. 8 de setembro, 3 horas da tarde, na Avenida Paulista. 9 de setembro, 3 horas da tarde, na Avenida Paulista. 9 de setembro, 4 horas da tarde, na Avenida Paulista. Obrigado.